Oi, incríveis! Vamos falar sobre hábitos frequentes e como se livrar das limitações transformando as pequenas coisas que você faz no dia a dia. Essa é uma reflexão também, sem anotações, conversa de amiga sobre uma coisa que eu tenho aprendido com os livros de um cara, o nome dele é Dr. Joe Dispenza. E ele fala muito sobre isso, sobre a importância de você estar sempre mudando os estímulos, mudando o seu meio ambiente, mudando como você faz as coisas em vez de ficar sempre fazendo as coisas do mesmo jeito todos os dias, como que seu cérebro responde muito bem a isso. E ele fala muito sobre se você quer transformar a sua vida, se você quer transformar os seus resultados, você tem que começar transformando esses pequenos hábitos no seu dia a dia, as coisas que você já está acostumado a fazer sem pensar, que aí você vai começar a transformar os estímulos do seu cérebro. E ele começou a estudar muito sobre isso. Por exemplo, as coisas que você faz sem prestar atenção, que é escovar o dente sempre do mesmo jeito, apoiado do mesmo jeito, sempre com a mesma mão, e como que fazer isso de jeitos diferentes, em lugares diferentes, escolher outras posições, começar a escovar com outra mão alguns dias. Outra coisa que ele falou, e eu sempre lembro disso, e depois que eu escutei, eu fiquei fazendo questão de mudar isso, é a hora que você toma o café. O café mesmo, a bebida do café, que muita gente acorda e tem que tomar café de manhã, como que é importante você transformar isso, de você não ter essa conexão com acordar e tomar café direto, de tomar em horários diferentes, que muita gente toma sempre no mesmo horário. Nem precisa ser café, pode ser o seu chá de manhã, a bebida que você toma de manhã, de você fazer questão de não tomar sempre no mesmo horário, de você acordar por você, e aí dar um tempo, e depois tomar em horários diferentes todos os dias. Outra coisa que você pode estar mudando é o lado que você dorme na cama, essas coisas que são simples, que a gente muitas vezes nem presta atenção, de como que é importante, porque quando você dorme em lugar diferente, você sabe que o seu corpo responde a isso diferente. Você tem sonhos diferentes, você acorda de um jeito diferente, você vai dormir de um jeito diferente. Então é importante fazer isso no seu dia a dia também, de ir achando esses estímulos, essas coisas que vão estar estimulando de um jeito diferente, né? Outro exemplo disso é que muitas vezes, quando você faz um trajeto sempre dirigindo, que é sempre da sua casa para o seu trabalho, por exemplo, que quantas vezes que acontece, você chega em casa e pensa assim, não sei como eu cheguei aqui, não lembro nada sobre o caminho, como é que foi o caminho, porque o seu subconsciente já sabe esse trajeto, e algumas vezes é só o seu subconsciente que está dirigindo. Automaticamente, quantas dessas tarefas automáticas você não faz por dia? Porque você já faz sempre do mesmo jeito todos os dias. Então não tem esse estímulo. E por não ter esse estímulo, você acaba limitando muita coisa. Não sei se está dando para ouvir os meus vizinhos, mas eu vou continuar mesmo assim. Quando você faz as coisas muito automaticamente, todos os dias, muito do mesmo jeito, você acaba que não tem muito estímulo acontecendo, não tem muitas... Não é um subconsciente de acontecer muita coisa. É muito no automático. Imagina se você tem vários dias desses, que é muita coisa no automático, muita coisa que você faz do mesmo jeito todos os dias, certinho. Então vamos começar a prestar atenção nisso, a prestar onde que você pode... O que você pode trocar. E pode ser coisa simples assim, de mudar a mão que você escova, mudar o lado da cama de vez em quando, fazer coisas diferentes quando você acorda. É sempre o mesmo pensamento que você tem quando você acorda, é sempre o mesmo trajeto que você faz quando você acorda, e quando você vai fazer todo o seu ritual da parte da manhã. Como é que você dirige para o trabalho. Então essas coisas que você... Começa a transformar essas coisas com frequência, que você faz todos os dias. E aos poucos, e adaptando isso, e transformando isso, e vendo os resultados, né? Vendo como que você recebe mais estímulos, mais inspiração, mais... Aos poucos, assim, vamos nos libertando dessas limitações autoimpostas, né? Esse é um dos jeitos. Porque se você está mantendo essas coisas tudo certinho, tudo muito do automático, tudo muito meio sem estímulo, sem pensar, você acaba limitando muita coisa também. Porque não precisa de muito estímulo, não precisa acontecer muito para manter essas coisas do mesmo jeito, né? Então fica aí a reflexão, trocando ideias. Vamos conversar mais sobre isso nos comentários. Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau.